Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da G Auto Mecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube. Tudo sobre manutenção, revisão, instalação de acessórios, usos e costumes do mundo 4x4. Tudo isso pra você em um só canal, BDA 4x4. E agora vamos começar um vídeo de sabadão, porque nós temos duas caminhonetes de inscritos. E hoje eu estou radiante, hoje eu estou maravilhado o que aconteceu. Olha aqui, moçada, esse cenário. Olha esse cenário. Olha que momento épico da G Auto Mecânica 4x4. Duas caminhonetes da época que eu, da minha época na Toyota, quando eu trabalhava numa concessionária Toyota, numa motorizada Toyota, eram essas duas caminhonetes aqui que faziam parte do portfólio de veículos à disposição em questão. Hilux, modelo Garboso 2000. SW4, modelo semi-garboso 2002. A última das moicanas. A última que saiu desse modelo, que a partir daí saiu a modelo Tubarão. Certo? A modelo Pitbull, aliás, modelo Pitbull 2005 e diante, 2006 e diante. Olha que momento épico, moçada. Olha essa cena, moçada. Uma Hilux SW4, 2002. Uma Hilux Garbosa 2000. Sensacional. Sensacional. Ambas vieram de fora do estado. A SW4 Preta veio de Curitiba e a Hilux Garbosa veio de Sorocaba. O proprietário dela mora em Sinop e pegou essa caminhonete agora e veio de Sorocaba e falou, não, vou revisar aqui em Sinop. Ele descobriu o canal. Ele assistiu os nossos vídeos e ele falava, ah, onde será que essa oficina, hein? Nem para Sinop ter uma oficina como essa. Como será isso aí? Ele falou, nossa, nem que Sinop podia ter uma oficina como essa. Até que um dia ele olhou assim, viu Sinop em algum lugar. Eu não sei se foi naquele, eu amo Sinop ali, que eu escrevi na parede, ó. Aí ele falou, nossa, não acredito. E veio aqui, conversamos, fizemos zade e falou da caminhonete. Muito bem. A Garbosa dela. Dona Luísa Fortuna, a senhora está assistindo o vídeo? Olha aí, ó. Esse serviço aqui que a senhora quer fazer na sua, não é isso? A revitalização? Muito bem. Aqui, vamos falar, vamos por partes. Vamos lá, vamos, deixa eu só definir os serviços. A Garbosa é revitalização e a SW4 Preta é revisão brutal. Garrada na orelha, certo? Vamos na Garbosa. Como vocês estão vendo, a gente já começou a desmontagem dela. No vídeo dela eu já apresentei essa roda livre para vocês. Vou dar uma palhinha aqui, ó. Ela está sem pneu, não vou conseguir rodar, amassada. Vai ficar ruim para rodar. Vamos tentar aqui. Vamos tentar? Depois a gente fala que não dá. Toda roda livre manual tem o 4x4 e o 4x2, certo? Ou melhor, 4x2, 4x4. Ou quando a original aqui está escrito free e aqui está escrito lock. Muito bem. Você coloca no 4x4. Ou melhor, deixa eu voltar. Quando está 4x2, o semieixo da almocinética não roda. Estou rodando o disco, né? Ali o cubo, onde roda o pneu. E o semieixo está parado. Percebam o semieixo aqui, ó. Semieixo é essa peça. Parado. Aí você trava no 4x4. O semieixo funciona. Olha lá. Escutou o tec do 4x4 entrando? Então. Depois de utilização do 4x4, você volta para o 4x2. Que é aqui. Algumas vezes. Olha lá. Está 4x2 e não destrava, está vendo? Então você precisa dar aquela resinha. Lembra que eu falei? Dá uma resinha que destrava. Então acompanha o barulho que vai fazer destravando. Vou dar uma resinha. Olha lá. Destravou. Pronto. Liberou. Beleza? Então a gente está fazendo o que, moçada? Uma revisão brutal com revitalização. Uma revitalização basicamente é isso aqui. Olha essa suspensão. Que ainda não foi revitalizada. Certo? Olha a suspensão traseira aqui. E olha a suspensão revitalizada. Da caminhonete do Silveira. Deixa eu levantar essa CW4 um pouquinho. Para ficar na altura dos olhos. Aí vai ficar melhor para vocês olharem. Então a revisão brutal, moçada. Revisão brutal. Aí ele escreveu aqui, olha. Tudo que ele queria fazer. Mas agora estamos falando da Garbosa. Vamos falar da Garbosa. Daqui a pouco a gente fala da caminhonete do Silveira. Certamente que sim. Muito bem. Retomando o raciocínio. Perceba aqui. Essa suspensão da Garbosa. Do modelo Garboso. Porque Garbosa. Só tem uma. A caminhonete geralmente chega nesse estado aqui, olha. Dessa maneira. Certo? Para nós. Ferrugem. Sujeira. Enfim. Quando passa na revitalização, fica assim, olha. Uma boa diferença, né? Campana pintada. Campana original em ótimo estado. Pintada. Se for preciso, troca a campana. Se não, revitaliza. Então a revitalização é isso aqui, moçada. Volta assim. Tanque limpo. Não foi pintado, tá original. O Silveira, a proprietadeira, falou. Não precisa pintar o tanque. Tá vendo? Tanque limpinho. Olha esse tanque. Certinho. Depois do protocolo Águia. E olha esse tanque aqui. Tá vendo a diferença? Muito bem. O tanque do Silveira, você precisa pintar ele. Então, essa caminhonete, essa garbosa, vai passar por revitalização. Essa revitalização é esses pequenos detalhes em tudo. Já foi removido a parte de luzes dela. Já tiramos aqui para mandar limpar, pedir novo. Polir os dois lados. Olha que relíquia, moçada. Essa é a R5, original de fábrica. O Toyota na tampa, também original de fábrica. Eu conheço pelo formato, pela fonte. E o plotter da vendedora Magi Motors de Itu, São Paulo, eu diria, né? Tá cortado ali, mas é Itu, São Paulo. Muito bem. Então, aqui também revitalização. Vamos pintar tudo isso aqui, voltar para o original. Faltando uma peça aqui no para-choque. Então, esse aqui é o nosso pacote de revitalização. Aqui no peito de aço dessa garbosa, olha que peito de aço incrivelmente original. Praticamente não tem amassado. Uma caminhonete com 20 anos de uso. 21 anos de uso. Já é de maioridade penal já essa caminhonete. Trocar essa saia inferior aqui do para-choque. Tá vendo? Amassou. Trocar essa saia. Tiramos a frente. Tiramos a frente fora. Vamos lavar tudo isso aqui. Faróis novos. Lentes do pisca. Pisca novos. Revitalização. Na parte mecânica dessa garbosa, ela vai tirar o motor fora também dela. Ela está com vazamento aqui na lateral. Está vazamento aqui na lateral. Certo? E embaixo. Deixa eu levantar ela para mostrar para vocês o vazamento dela. Estou apresentando. Moçada, esse vídeo aqui não vai ser muito detalhado, tá? Estou apresentando essas duas caminhonetes para vocês. Porque é o vídeo de sabadão agora. Olha aqui o vazamento. Ó. Está vendo? Então tudo indica que está vazando aqui no retentor do volante e na lateral ali. Vamos tirar o motor fora para quê? Para fazer o protocolo águia. Tira o motor fora, lava o motor, desmonta, pinta, lava o cofre do motor, troca os retentores juntas e guarnições que estão vazando, volta o motor por lugar. Revitalização. Certo? Não é uma revisão no motor. É uma revitalização no motor. Muito bem. Então, ambas as caminhonetes têm seus vídeos próprios. Essa aqui vai ser o vídeo do próximo sábado. O próximo sábado, a estrela do vídeo vai ser ela com o serviço. Esse vídeo do sábado de hoje eu estou mostrando para vocês, apresentando as caminhonetes. Porque esse é um momento épico, moçada. Olha que interessante aqui, ó. O Cardan Toyota. Esse Cardan, o número original dele, 37100, 35500, certo? Feito no dia 29 de agosto de 2000. Em Indústria Argentina. 29 de agosto de 2000. Faz 21 anos que essa etiqueta está grudada aqui no Cardan, moçada. Até o adesivo da Toyota é bom. Viu, Dimas? O Brasil da Toyota é bom, moçada. Então, moçada. Essa garbosa, revitalização. Eu falei à dona Luísa Fortuna que nós estamos negociando para mandar dela para cá, Rio de Janeiro. Só que para mandar vai ter que terminar as duas caminhonetes, né? Vai ter que terminar. Porque não tem jeito de fazer o serviço dessas duas caminhonetes. Ao mesmo tempo, não é mesmo? Eu vou ter que terminar ela. Deixa eu vir aqui, moçada. Para a gente olhar. Olha só. Olha que cena, moçada. Vou até tirar uma foto, né? Vou tirar uma foto aqui, ó. Agora. Pronto. Uma foto, moçada. Sensacional. Sensacional. Como eu disse para vocês. Eu acredito que a Águia Automecânica irá se tornar um santuário de modelo garboso do Brasil. Modelo garboso, semi-garboso. Olha esse exemplo aqui. Uma de Curitiba e uma que veio de São Paulo. Fora as outras que vocês já viram que a gente está mexendo, né? Ou seja, moçada. Temos esse momento épico aqui com duas garbosas. Todos os modelos garboso de inscrito do canal de fora do Mato Grosso. Tudo bem que um mora aqui em Sinop. Mas, no pacote de revitalização, vamos falar agora dessa CW4, incrivelmente preta. No pacote de revitalização dela, que é revisão brutal, mais uma revitalização. Então, pintura da pinça de frio preta. Claro, tem que ser preta, né, moçada. A caminete é um eclipse. É a caminete eclipse. Eclipse solar. Ou melhor, um eclipse lunar. Toda preta. Pinça preta. Netão. Vai ver o Zé da Vene. Netão. Pinta de prata. Não é preto, moçada. Tem que ser preto. Senão não vai ordenar. Como vocês viram ali na comparação, também a campana preta, certo? Pintamos tudo. Revitalizou o tanque, cardan. A caminete incrível. Também moçada incrível. Na traseira dela, na traseira dela, tem os emblemas originais aqui, né? Toyota 3.0 Diesel. O Toyota pintou de preto e tirou o adesivo daqui, da lateral, certo? Eles estão aqui, ó. Ele me deu de presente os adesivos. Falou, Netão, tirei e guardei para você. Olha aí, moçada. O 3.0 Turbo SW4 e o EFI, que eu falei para um cliente, para um inscrito, que esse EFI simboliza que a bomba é semi-eletrônica quando tiver essa sigla na tampa traseira, certo? Muito bem. Olha isso aqui. Denso. Made in Japan. Olha aí, ó. Made in Japan. Sabe o que é isso aqui, moçada? Os bicos dela. Olha aí, 230 mil. Ó o bico. A ponta superaquecida. Normal, moçada. Peça quilometragem, uso. Opa, aí, focalizou. Normal. Essa quilometragem eu uso e é assim mesmo, tá? Meu dedo tá sujo porque eu tava usando a tração lá, né, moçada? Bate dois da águia. Aqui a caminhonete do SW4 do Silveira. Tá esperando agora chegar algumas peças, a gente pediu. Certo? Dentinho, segura aí, Dentinho. Segura aí. Tá esperando chegar algumas peças, a gente terminar a revisão dela. E como essas peças vão chegar... Essas peças... Deixa eu ficar do lado de cá por causa da luminosidade. Como essas peças irão chegar na sexta ou no sábado, não vai ter tempo de eu gravar esse vídeo. Terminar esse vídeo com a qualidade que esse serviço merece. Com aquela garrada na orelha que esse serviço merece. Um vídeo padrão protocolo águia. Um vídeo protocolo águia de qualidade. Então o que eu vou fazer? Eu tô gravando esse vídeo aqui agora, apresentando as duas caminhonetes. Pra no outro sábado, então, termos um vídeo desse serviço e a do seu. Que é a Garbosa, o modelo Garboso. A Hilux. A gente vai ter um vídeo dela também. Combinado? A revitalização também. O que compõe a revitalização é isso que vocês estão vendo. Pintura do peito de aço. Esses dois peitos de aço aqui são da Hilux do Silveira. Estão prontos? Estamos só precisando terminar o serviço. Beleza, moçada? A caminhonete tem tudo o que é preciso pra uma aventura na selva de pênada. Tudo, moçada. O Silveira é equipado. E que caminhonete bonita, moçada. Qualidade, qualificada. Caminhonete de qualidade. Caminhonete qualificada, bem cuidada. Tudo. Ele colocou óleo de câmbio lá na Toyota e falou, Netão, vou colocar aqui. Enquanto cheguei, eu quero que você coloque o Repsol pra mim. 75W-90. Lá na Toyota colocaram 80W-90 nela. Falei, bom, o original de época é o 75W-90. Onde vai o 75W-90? Você tem que colocar o 75W-90. Onde exige o 80W-90, pode ser colocado o 75W-90. Beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha ali, moçada. Os equipamentos. No vídeo dela, ele explica essa marcação aí, tá vendo? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar vocês com água na boca, pra vocês entenderem o que é essa marcação aí. No vídeo da caminhonete, ele explica. Então eu não vou explicar não. Mas pra vocês ficarem querendo saber o que que é isso aí, ó. Ele trouxe até um tambor. Um galão, desses galão militar. Com óleo diesel dentro. Falou, vai que dá problema e eu não tenho um óleo bom. Ele trouxe de lá. E olha isso aqui, moçada. Ele falou assim, ó. Ele falou, Netão, mostra esse pessoal, ó. Produzido RPC. Que agora não vem mais made in China. Não, agora é RPC. República Popular de China. Ou seja, moçada. Continua made in China. Só mudou o China. Agora é RPC. Que R em inglês tem som de R, né? Então é RPC. Então é isso aí. Mas ainda assim a China. China, 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 China. Todos os equipamentos dele aqui. A caminhonete. Claro que vocês vão querer ver o interior dela, né? Ó. Ó, couro preto. Câmera fotográfica. Todo o seu kit. O seu kit de equipamentos. As calotas da roda. Agasalho. Caminhonete interior Black Inside. Tudo que nós precisamos aqui, moçada. Pra um serviço. Pra estar equipado com a Toyota. Então é isso aí. Tá aqui no motor. Como eu falei pra vocês. O vídeo. Ah, ô moçada. Olha que coisa interessante aqui, ó. Essa caminhonete tem um filtro de turbina. Tá vendo ele aqui? Vamos trocar também. Olha ele aqui, ó. E é o da mesma da 2012 em diante ali, ele ali. Colocar um filtro de turbina novo. Aditivo de agendador. Fluido de freio. Todos esses detalhes do serviço. Tá no vídeo do serviço dela. Aqui é a apresentação do santuário das modelos garbosas do Brasil. Que vai se transformar na rádio automecânica. Falando em apresentação, moçada. Essa faca ele também me trouxe de presente, ó. Vocês sabem que eu gosto de faca, né? Eu tenho minha faca glock na garbosa. Me trouxe a faca aqui, artesanal. Eu mostro ela no vídeo também. Então, moçada. Essa aqui é um vídeo que eu falei. Silveira, eu queria que a sua caminhonete fosse a do sabadão agora. Mas já que não vai poder, não poderemos ser. Vai o vídeo da... Vou apresentar as duas. Certo? Essas duas modelos garbosas. Olha que lindo, moçada. Olha que show. Olha esse momento. Épico. Na rádio automecânica. Vou fazer uma foto daqui pra lá, se vai ficar bom. Vamos ver. Vou tirar uma foto daqui, ó. Vamos ver. Vou tirar uma foto agora aqui, ó. Pronto. Porque esse celular cunhudo que eu comprei aqui, é bom que ele tira foto mesmo durante o vídeo. SW4 é caminhonete de respeito, né? Vamos falar a verdade. Então, moçada. Então é isso aí. As caminhonetes têm seus vídeos próprios e vamos... Vamos... Vamos acompanhar agora. Vou até me afastar aqui, ó. Só pra dar esse... Fazer essa tomada aqui, ó. Ó, S10... S10... S104, Hilux, S10, Hilux, Hilux, T20. Oi! A maioria sempre é Toyota, moçada. Não adianta a galera ficar chorando aí, choramingando, beleza? Muito bem, moçada. Show. Dois vídeos top. Então se preparem. Preparem aí, galera. Galera não, né? Aqui é, moçada. Se preparem aí, galera. Moçada do BDA, prepara aí. Teremos em breve... Dois vídeos de modelo garboso, de inscritos do canal. Isso que é o mais sensacional. Sábado agora, apresentação do carro do Silveira. No outro sábado, o vídeo dela. Combinado do serviço. Então já marca a agenda aí. Próximo sábado, imperdível. E a revitalização do Dirceu, eu tô gravando. Vai demorar mais alguns dias, né? De peça e tudo. Então vai estar no canal. Desta maneira, com muita alegria do coração, nós encerramos... Não, encerramos não. Vamos começar agora o seu momento mais esperado da semana. Sim! As perguntas e respostas do BDA. Pergunte ao mecânico Netão! Falando em caminhonete de inscrito, eu esqueci de comentar. Essa Hilux aqui, ó. O Fasneco tá saindo com ela. É de inscrito também, do Francisco. Motor e revisão brutal. Motor tá pronto. Agora vamos testar o motor bem testado. Depois partir pra revisão brutal. Portanto, o vídeo de sabadão tem que ser surtidão. E é vídeo com os inscritos do BDA. É isso aí. Carro de inscrito. Resposta dos inscritos. Participação dos inscritos. Tudo dos inscritos aqui. Sensacional, né moçada? Então é isso aí. Mais um sabadão do BDA. O canal mais craceado do YouTube. Eu tava olhando. Qual é o canal que tem vídeo dos inscritos assim, moçada? Feito pelos inscritos. Participação dos inscritos. Caminhonete de inscritos. Canal de mecânica eu tô falando. Canal de mecânica. Olha esse vídeo de hoje, então. Olha que fantástico. Eu fiz a apresentação das duas caminhonetes. A do Silveira e do Disseu que estão aí. Uma modelo garboso e a semi-garbosa. Um modelo garboso e uma semi-garbosa. Eu errei lá na comunidade. Eu coloquei modelo garboso. A do Silveira, que é 3.0 turbo, é semi-garboso. E as garbosas tem que ter motor 2.8, beleza? Muito bem. Aí tem a do Silveira ali, revisão brutal. A do Disseu, revitalização. Eu mostrei pra vocês hoje no vídeo introdutório. E aproveitei e mostrei a do Francisco, que é um Hilux 14. Fazendo revisão brutal, montagem de motor e tudo. Vai ter três vídeos de inscritos em breve aí, moçada. Sensacionais, beleza? E como eu falei pra vocês, o vídeo de sabadão é feito pelos inscritos. Isso é feito pelos inscritos. Nós precisamos ter vídeo dos inscritos. E olha só. Essa semana vocês viram eu apagando a Lute Belt de uma SW4 1998, certo? Que inclusive ontem, como eu falei pra vocês, sexta-feira é o dia de folga do canal. E na sexta-feira eu vou botar esses vídeos mais curtos. Ou de um tema mais descontraído. Enfim, drops. Que nem ontem. É um vídeo mais curto pra quem quer saber como é que apaga a Lute Belt. Você viu o de ontem, acho que não deu nem nove minutos. Em contrapartida com o vídeo do serviço, que foi em quase 30. Entenderam? Certamente que sim. O Elton Menezes tem uma SW4 dessa. E ele falou pra mim que quando ligava a chave, a Lute Belt não acendia. Porque você liga a chave e ela acende no painel quando a partida apaga. Aí ele viu isso pelo vídeo. Qual não foi a surpresa dele quando ele percebeu que a Lute Belt dele não acendia. Aí ele foi, desmontou o painel e sabe o que aconteceu? O Zéba! O Zéba é demais, lançada. O Zéba pegou, tirou a lâmpada da Lute Belt, trocou a correia dentada, né? E não sabia trocar a Lute Belt, não buscou conhecimento. Tirou a Lute Belt do painel. Aí ele me mandou esse vídeo. Dá uma olhada no vídeo que o Elton Menezes me mandou. Então, bom dia. Olha só. Como eu te mandei uma foto antes, eu vou te falar o que acontecia. Comprei esse carro em novembro do ano passado. Ela estava com 304 mil rodadas. E aí cheguei lá, liguei o carro, acendi o painel. E a luz do T-Belt não acendia. Mas aí o cara tinha falado que tinha trocado a correia dentada no tempo certo. E estava com 304 mil e a próxima correia seria minha, claro. Só que sempre que eu girava a chave do carro, funcionava o carro e a luz do T-Belt nunca acendia, nem na partida. Aí eu ontem resolvi, vendo aquele seu vídeo, resolvi tirar o painel fora para fazer uma análise das coisas. E eu percebi que aqui não tinha a luz do T-Belt. Por isso que nunca acendia a luz do T-Belt lá quando eu tirava a chave. Entendeu? Então eu te mandei uma foto dessa imagem aqui, desse parafuso aqui, que na foto ele está embaixo. E eu sinalizei aqui em cima para você. Por quê? Porque aqui em cima, se você observar direitinho, aproximando a foto, tem como se fosse um papelão por dentro. Ou seja, eu entendo que esse parafuso nunca foi passado de lugar, mudado de lugar. Que é o que acontece, como você explicou, ensinou, que é o que acontece quando a gente troca a correia dentada. Então eu creio que o Zeba, que fez essas trocas, não sabia como resolver esse problema. O que é que ele fez? Ele veio aqui e tirou a luz do T-Belt. É isso que eu posso concluir. É complicado, viu? O Zeba está em todo canto. Mas graças a Deus agora eu já coloquei uma lâmpada aqui. Coloquei o parafuso para cima. Funcionei o carro. A luz do T-Belt apagou. Está tudo certinho. Abraço, Netão. Tudo de bom para você. Vira aí? Então o que acontece? O lugar de trocar o parafuso ainda estava lacrado. Quer dizer que nunca apagou a luz do T-Belt. Nem na primeira vez que trocou a correia dentada. Muito bem. Aí ele foi, trocou o parafuso de lugar, encaixou a lâmpada novamente, arrumou a lâmpada do T-Belt. E agora a caminete está funcionando perfeitamente. Dá partida, acende a luz do T-Belt. Virou aí, moçada? Olha como é que o Zeba, ele é capaz de apagar a luz do painel. Ele tira a lâmpada do painel. Eu já vim tirar a lâmpada, já vim quebrar a lâmpada, já vim botar fita isolante, já vim desligar a fusível. Já vim de tudo, moçada. Quando o cara não consegue apagar a luz do painel, ele faz essas coisas. Beleza? Agora que falamos do Elton Menezes, vamos falar do Silveira, moçada. Olha o comentário que o Silveira fez no vídeo. Inclusive da mesma SW4. Ele falou bem assim, ó. Carlos Silveira. Pessoal, vou deixar aqui meu testemunho. Viajei 2.250 km para trazer minha Hilux SW4 2002 3.0 Turbo para a Ag 4x4 daquele talento. Passei o dia de hoje na oficina. O profissionalismo, a ética e a competência extrema me surpreenderam. Recomendo a todos. Venham de onde estiverem. Nossas caminhonetes merecem esse cuidado profissional. Nossa, fique até sem jeito. Me ensina do céu. Moçada, vocês viram aí? Graças a Deus, graças a Deus o Silveira fez essa viagem de 2.350 km para trazer a caminhonete dele. E chegamos aqui, acredito que atendemos a expectativa. Falei, pessoal, vocês garram na orelha e mordam no nariz. Que temos que honrar. Honra a quem honra. Principalmente um prestígio como esse que o Silveira nos franqueou. Aí o vídeo dessa caminhonete, o vídeo do serviço dela vai sábado que vem. Aí eu vou pegar o doempoimento dele. Vamos dar uma volta na caminhonete para a gente terminar. Beleza, moçada? Inclusive hoje, no sábado, eu vou estar lá na oficina com ele. Porque a caminhonete vai ficar pronta sábado, que é hoje. Como vocês sabem, eu estou gravando na quinta-feira, certo? Então, Silveira, brigadão, cara. Obrigado pelo prestígio. Obrigado por essas palavras. O nosso objetivo é esse mesmo. Oferecer uma mão de obra superior mesmo. Com comprometimento na qualidade, na transparência, honestidade. Serviços top gun. E para continuar agora aqui, sabe aquele canal que tem os mitos de subcheiro que estão andando por ele lá? Sabe o que acontece? Eis que eu estou... Eis que eu estou... O YouTube me recomenda o canal para assistir, né? Aí eu fui lá assistir. O Victor assistiu um vídeo lá. E vou olhar nos comentários. Olha só isso, olha isso aqui. WIllian987, Mikael Padovani, Alemão e Dimas Godoy. Todos lá no canal do cara da Mitsubishi. Mas isso aí já é formação de quadrilha, já? Olha aí. Ó, vocês sabem que eu sou ciumento. Vocês ficam aí nesses outros canais aí, ó. Então, por que não se criam um perfil falso? Como é que vocês me deixam ver isso aí? Você não fica com medo de partir meu coração, não? Olha aí, eles comentando aí. Onde já serviu? Isso aí, sabe o que é? Isso aí é o Dimas que inventou isso aí. Isso é tudo ideia do Dimas. Foi ele que estava levando os mitos de subcheiro. É ele, é o Dimas, tenho certeza. E agora, vamos começar as perguntas e respostas do BDA. Caindo pelo mundo. O nome do cara é Caindo pelo Mundo. Eu pensei numa cachaça que você levou, meu filho. Ou é viajando? Não sei. Caindo pelo mundo. Netão, todos os dias assiste seus vídeos. E por sua causa, eu vou comprar uma Hilux. E quando isso acontecer, espero poder levar ela para fazer uma revisão com a melhor equipe do Brasil. Beleza, meu amigão? Cara, tamo junto. Seu nome Caindo pelo Mundo deve ser referência a viagens que você faz, é isso? Cara, tamo aqui junto aí. Como eu falei para vocês, Silveira está aí. O Diceu está aqui de frente comigo, inclusive. Ele está aqui olhando e gravando esse vídeo aqui. O dono da modelo Garboso Cinza aqui está aí. Espero realmente que vocês vão com a expectativa lá no alto, né? Eu espero realmente corresponder, tá? Em nome de Jesus que eu consigo corresponder com vocês. E estaremos aqui prontos para te servir, meu amigo. Se você não falou o seu nome, vou te chamar de Caindo. Agora vai ser Caindo para o resto da vida. Se você falar o nome, eu vou te chamar de... Ah, meu nome é Maurício. Maurício Caindo. Beleza? Francisco Edson Souza. Olá, boa tarde. Caso não esteja alinhado, o que o mecânico deve fazer? Perguntando sobre o cardan. Francisco, se não estiver alinhado, existem duas formas de alinhamento. Que é aquela que eu mostro no cardan. Você desmonta ele e alinha móvel com móvel, fixo com fixo. Ali, certo? Muito bem. Se o mecânico tentar encaixar e ele não ficar alinhado, aí tem problema de empeno no cardan. Aí tem problema de empeno. Se está empenado, aí tem que levar num torneiro, num cardanzeiro, que tem vídeo no canal. Esse vídeo aqui, ó. Onde eu visito a cardanzeira e mostro como que se faz alinhamento do balanjante de cardan. Quando o cardan não dá para alinhar na oficina. A gente tenta alinhar aqui com as peças novas. Se não der, aí tem que fazer num torneiro mesmo, beleza? O Frederico falou assim. BMW X1 com apenas 58 mil quilômetros e já apresentando vazamento de óleo na tampa das válvulas. Posto sem fundo de dinheiro. Frederico, e você viu como esse motor estava limpinho por dentro? Ou seja, carro muito bem cuidado. E com 58 mil quilômetros já vazou a tampa de válvula. Na minha opinião, isso é um absurdo. Tem um outro canal que eu assisto aí. Só mexe com o carrão. Só carro... É só com hipercarros. Não é nem carrão. É só hipercarros. Ferrari, Bentley, Mercedão V8 Biturbo, Audi R8. É só carro grande. Eu assisto o cara lá e eu vejo os carros lá, gente, fazendo troca de embreagem, mexendo em motor, câmbio. Fazendo um monte de coisa. Carro com 20, com 10, com 15 mil quilômetros. Esses carros não têm durabilidade, não. É só status mesmo, tá? Bom, eu nunca tive um carro desse. Não trabalho com frequência. Mas tendo essa amostragem dessa BMW. Umas outras que eu já vi aqui. Por exemplo, um Audi A4 e um A8. Aqui ele tem um motor TSI ambos com problema de bomba d'água. Com menos de 100 mil quilômetros. 80 mil. Teve um prata aqui. Eu acho que é bem no começo do canal. Tem um vídeo dele aí. Eu acho que tem. Aquele carro acho que não tinha 50 mil quilômetros de problema de bomba d'água. Uma Hilux com bomba d'água, você dura quase a vida toda? Então, é muito valor agregado para pouca durabilidade, na minha opinião, tá? E o Frederico e alguns outros inscritos perceberam a mesma coisa, o mesmo padrão. Baixa quilometragem vai se ter feito tão... Que não poderia acontecer nessa quilometragem. Beleza? Hernani Moreira. Netão, tudo bem? Você acredita que sonhei que minha frontier falava? Aí no sonho eu escuto uma voz vindo da garagem. Quando vou até a garagem, é a frontier. Aí ela me diz. Hernani, estou fazendo uma revisão. Mas quero que seja na águia 4x4. Acordei e chorei de rir. Um grande abraço engarrado na orelha. Aí, moçada. Isso aí, Hernani, é revelação, tá? Isso aí é revelação. Então você vem e traz aqui sua caminhonete. Que vocês têm uma ligação profunda, eu percebo. E ela já está te mandando ondas mentais, telepáticas, para você trazer aqui. Isso aí é revelação. Aí, moçada. A caminhonete pedindo em sonho para vir para cá. Instrutor, Hernani. Boa noite, Netão. Então, só cheguei em casa agora. A gente tem a poltrona em frente à Smart TV para aprender, para apreciar o sabadão do BDA 4x4. Quantas críticas, Netão? Não esquenta. Para cada crítica, existem outros mil apoiadores, pelo menos. Continue o seu caminho com o Esmero de sempre. E a família BDA vai chegar aos 100 mil inscritos muito em breve. Aí sim, os Ebas vão à loucura. Aquele abraço, tamo junto. Beleza, doutor, Hernani? Pois é, moçada. Como você viu semana passada, na outra semana, né? Do vídeo do motor da S10 de 180 cavalos. Teve um outro Zeba que apareceu e falou que... Ah, vocês também estão no fim do mundo. Falou desse jeito. O problema meu é que nós estamos no fim do mundo. Tá bom, cara. São só os celestes do Brasil, tá? É esse Zeba. O Zeba fica tudo recalcado. Esse Zeba, tudo recalcado. E fica depreciando. Não tem problema algum. Tem problema algum. Como ele falou, eu falei a verdade. Vai ter crítica? Vai. Esse é o mais fácil do mundo. Mas tem mil apoiadores. Glória a Deus, moçada. Tamo junto. Johnny Mombach. Serviço top, Netão. Ficou muito bom. Moçada, o Johnny é o proprietário da Hilux Preta, do vídeo sábado passado. Hilux Flex Preta. Lembra? Palavra da autoridade máxima ao cliente. Beleza? Cliente e inscrito. Beleza, Johnny? Cara, sensacional. José Ricardo. Durante o vídeo, o Netão comentou do frio do Dot 3. Fiquei na dúvida se continuo usando esse ou passo para a Dot com outras numerações. José Ricardo. Boa, belíssima pergunta. Mercado, o Dot 3 existe, existe. Mas está meio que sendo fora de linha, cara. Porque já tem o 4, o 5 e o 5.1. O 5.1 é sintético. Não usa. Você pode usar o Dot 4, certo? Pode passar para o Dot 4. Que é o que eu estou usando aqui como protocolo já. Nós usamos o Dot 4 da Cobreque, rosinha. E por ele ser rósio ou carmesim, por ele ter essa cor voltado para o vermelho, ele fica fácil na hora da troca. Porque quando ele sai nas quatro rodas, certo? Quando sai nas quatro rodas, a gente vê que saiu vermelhinho e a gente sabe que foi trocado. Auxilia até na troca o nosso fluido. Inclusive na coleta do Silveira, que vai ter o vídeo sábado que vem. Sim. Lá você vai ver que dá para perceber saindo. Certo? Então, você pode colocar, mas quando colocar, faça a troca total. Tem que trocar tudo. Ok? Júnior Neres. Bom dia, amigo. Você pode fazer um vídeo mostrando em qual o tempo de uso pelo ano do carro ou pela quilometragem é ideal para a troca de carro? Forte abraço. Tamo junto. Toyota Hilux, coraçãozinho. Ou seja, ele gosta de Toyota Hilux. Júnior Neres. Carro não tem ano. Carro não tem quilometragem. Carro tem dono. Certo? Vamos falar da Garbosa? Não. Esquece, Garbosa. Vamos falar do carro do Silveira? Vamos falar do carro do Diceu, que estão no vídeo? Uma caminhonete com 21 anos de uso, a outra com 19 anos de uso. Ambas maiores de idade. Melhor que muita caminhonete com 3 anos de uso. Muitas. Melhor que muitas. Aí eu pergunto. Vai ter ano? Não vai. Vai ter dono. Então é preferível que você compre uma caminhonete de um dono cuidadoso do que com um tipo, vamos usar um ano para ficar fácil de entender. É melhor você comprar um caminhonete com 10 anos de uso de uma pessoa que cuida, de comprar uma de 3 anos de uso de uma pessoa que só usou durante a garantia, sem cuidar, sem nada e passou para frente. Você vai ter uma dor de cabeça. Então, carro não tem ano nem quilometragem. Carro tem dono. E aí a quilometragem, para a Toyota, vocês estão vendo aí, a quilometragem da Toyota é mamão com açúcar. É mamão com açúcar. 300, 400 mil quilômetros. A do... Essa do Diceu aí, essa Garbosa, está com cento e poucos mil. A do... A minha caminhonete tem 300 mil quilômetros. Então, você pode comprar uma caminhonete de 300 mil, está ano 2021. Zero. Então, Júlio, caminhonete realmente é caminhonete de carros em geral, tá? Realmente é dono. Não é ano nem quilometragem, tranquilo? Claro, existe carro a gasolina aí que chega uma quilometragem e pifa tudo, né? Não vou falar marcas de nada. Vamos falando de caminhonete aqui. Mais uma do Júnior Neres, olha que interessante essa pergunta. Salve, amigo, boa tarde. Gostei de saber se você pode dar sua opinião pela minha informação do problema que tem na Railux 2014, meu amigo. Ela está fazendo barulho de cana, de mola velha na instrução dianteira. Basta só fazer o movimento de levantar, sacudir e balançar o carro com as mãos na lateral dela na parte dianteira. Será que deu para com essas palavras você dizer o que seria? Forte abraço. Ô, Júnior, fala para ele olhar a bucha do amortecedor, a de baixo ou a de cima? As duas. As duas que fazem esse barulho de cana velha aí. Eu sei qual que é esse barulho aí. Eu sei qual que é esse barulho aí. É o barulho assim, bem gemendo, né? Bem gemendo, assim, não é isso? Ou é a bucha do amortecedor de baixo ou as de cima. Manda tirar o amortecedor, desmontar e olhar as buchas. Inclusive, pode até tocar o amortecedor, já a quilometragem que ela está. Mas deve ser bucha do amortecedor. Deve ser. Levo no mecânico de suspensão e mando ele conferir. Machado. Buenas, buenas, netão. O problema hoje em dia é que todo mundo é dentista, médico, enfermeiro, advogado, juiz, promotor, mecânico, borracheiro, funilheiro, eletricista. Porém, sempre atrás de um teclado. Eita mundão, tá feio o negócio. Belíssimas palavras do Machado, né, moçada? Hoje em dia, antigamente, tinha uma frase, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Não era isso? Pois é, hoje em dia não. Hoje em dia, médico, louco, enfermeiro, mecânico, promotor, jurista, dentista, neurologista, neurocirurgião, todo mundo manja de alguma coisa. Todo mundo manja. Mas vem fazer, vem fazer. E é cada solução zebística que esse povo dá, esses profissionais de teclado, é cada solução do Zeba que dá até medo. Beleza, Machado? Certinho, cara. Matheus Pereira. Netão, sobre a vontade dos motores. Atenção aos anúncios de carro à venda. Tem muitos que dizem que o motor é novo. Eis a questão. Como foi feito? Garrado na orelha. Exatamente, Matheus Pereira. Um dia eu fui, eu tava procurando um Subaru empresa pra comprar, né? E aí, aquele carro esportivo da Subaru, eu já falei pra vocês que eu acho, que eu curto aquele carro. E o carro com menos de 100 mil, e o cara falou assim, ó, câmbio motores revisado. Falei, como é que é? O carro com 99, era 89 mil, tinha o carro com câmbio motor revisado. O que que foi abrir um câmbio de com 80 mil? Quem que foi mexer no motor com 80 mil? Ou o carro tem mais quilometragem, ou não presta, gente. Entendeu? Falar, motor feito, o motor é novo. Tá, tem gente que abre um motor, coloca um jogo de anel no lugar, troca algumas juntas e monta. E vende, ó, o motor tá novo. O motor tá novo. Como eu falei pra vocês um dia, não sei se vocês lembram, teve um cara que veio aqui, trouxe um Hilux, fez uma revisão de suspensão, uma revisão não, fez um orçamento, e pediu um papel, e pediu pra colar adesivo. Nunca vi alguém pedir colar adesivo da oficina. Ele falou, eu fui e colei. Passou alguns dias, chegou aqui, ele é o mesmo camionete com outra pessoa. Olha, eu vim aqui ver esse serviço aqui, ó, que foi feito aqui, e só que tá tudo batendo suspensão de volta. Foi feito aqui, botei o elevador, cara, não tem nada feito aqui não, mas vocês fizeram aqui, ó. Aí o cara quis se crescer, né? Aquilo que eu falei pra vocês, o cara se crescer, falei, olha, isso que você tem na sua mão é um orçamento. Olha em cima aí, ó, orçamento. Quando a gente faz o serviço aqui, a gente se leva nota fiscal. Se leva nota fiscal é um comprovante da venda. Se eu não cobrir do serviço, isso aí é um orçamento. Faz o seguinte, vai lá na garagem lá, pede pro cara comprovação do pagamento que ele me pagou isso aí. Se ele me provar que pagou ou com depósito, ou cheque, ou cartão, ou boleto, se ele me comprovar o pagamento, eu te dou de graça o valor desse serviço aí. Ele saiu daqui e não mais voltou, entendeu? Um garagista que teve a capacidade de pegar o orçamento da oficina, pegar o adesivo da oficina e vender o carro como revisado aqui, e com a garantia daqui. Então, como eu falei pra vocês, deve ter muito garageiro aí que assiste meu canal, seja você a diferença no mundo. Eu não tô dizendo que não exista, claro que existe garageiro honesto, mas a grande maioria que eu tive contato até hoje é na base da mentira, do engano, do oportunismo. Nada na base da lealdade do ganha-ganha. Nada, 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 nada. Até um caçador de carro estagou aí, um Peugeot. Então, outro canal que eu assisto aí, de um Peugeot, lá de Santa Catarina, até um 208 lá, o cara foi pesquisar pra um cara, falou que a direção tava dura, foram mexendo na direção, colocaram um defeito no carro. Trocaram a direção do carro, que tinha a direção mais firme, e colocaram no outro carro, que tinha menos dente na cremalheira, e o carro ficou acendendo a luz da estabilidade do painel. Por quê? Porque foram amaciar a direção. O cara não conhecia o carro e colocaram defeito. Então, cuidado, cuidado. Esses especialistas de teclado, como o Machado falou, pra esses jornalistas que ficam dando opinião, eles trabalharam com o carro a vida inteira, ok, trabalharam, mas eles só trabalham com aquilo que a fábrica dá pra eles. Eles não têm essa experiência aqui, de chão de oficina aqui, ó, agarrado na orelha aqui, e sabem exatamente que carro que tá defeito, quais peças funcionam, quais lubrificantes são melhores, quais são os carros melhores. Eu não posso falar. Eu falo aqui mostrando, mostrando, o pessoal ainda tema comigo, imagina se eu falar a minha experiência só de boca. Eu rumo confusão. Mauro Franco, Nessa turnê futura, certamente bem longa, você e sua família tem um lugar reservado aqui em Betim, ligadinho a Belo Horizonte, onde será preparado um típico feijão tropeiro do fogão a lenha. O local? Minha casa, agarrado na orelha sempre. Aí, moçada, como falei pra vocês, eu tenho que ir lá em Minas Gerais. Um dia, se Deus quiser, eu vou fazer uma turnê pelo Brasil. Vou comprar a minha SW4 2015, cinza, black inside. Vou botar eu, mulher e criança dentro. Prepare, nós andamos de muita gente, hein, Mauro Franco? E vou sair aqui, rasgando aqui, vou até no Pernambuco voltar. Na primeira turnê. Na hora, no ano seguinte eu vou pro sul. Beleza? E aí eu já tenho esse feijão tropeiro, eu gosto de feijão tropeiro, hein? Você gosta de feijão tropeiro também, né? Muito bom, hein? O Gabriel, que tá aqui no apoio técnico hoje, também gosta. Então, Mauro Franco, pode fazer bastante, tá? Você sabe que eu tenho uma estrutura pra manter. Valeu, Mauro Franco. Rafael Berticchini Sfatioli. Rapaz, isso que é nome importante, hein? Parece o nome de um primeiro-ministro da Itália. Boa tarde. Tem uma 2015. Quando ela está engatada e vai partir, ela dá um tranco bem de leve. Acho que pode ser cruzento, enrolamento. Rafael, deve ser que é uma automática a sua, certo? Se for um tranco bem de leve, cara, sem ver esse tranco, eu diria que pode ser normal. Mas nada impede você mandar dar um confere nesse enrolamento do cardan, que ele sempre dá problema ali com seus cento e poucos mil. Ou cruzetas. Ou faz o seguinte, manda dar uma engraxada boa nas cruzetas. Vai num posto aí que tem uma graxa boa. Se possível, graxa azul, que é um pouco difícil, mas pelo menos graxa de enrolamento. manda engraxar as cruzetas, tá? Se tiver graxa azul, perfeito. Mas não põe aquela graxa de enrolamento, não, nessas de posto de rodoviária. De rodovia. Vê uma graxinha, uma graxa de enrolamento para a cruzeta. Beleza? Mas se for bem de leve, eu diria que pode ser normal esse tranco aí. Combinado? Reinaldo Gonçalves. Bolanetão, eu gosto muito dos vídeos de montagem de motor. Pode ser Mitubishi, Ford, Chevrolet ou Toyota. Não importa, não importa. Vocês são show. Aquele abraço. Beleza, Reinaldo? Então prepara. Vai ter um vídeo aí, troca de junta de cabeçote de um Corolla Brad Pitt. E a gente tirou o motor fora, fizemos uma revisão do motor e colocamos de volta no lugar. Você vai ver que top que ficou. Você vai ver. Em breve no canal aí. Eu preciso ter tempo, né, moçada, para fazer todo esse monte de vídeo, né? Fala a verdade. Ricardo Schwartz. Comprei uma 1314 com 200 cavalos, mas tinha muitas 180 para vender. Tá vendo? Mais um inscrito aqui dando testemunho daquilo que eu falei. A 180 cavalos, ela é preterida no mercado. Não sou eu, gente. Não sou eu que comando o mercado. Não sou eu que falo para o mercado não compro 130 cavalos. Eu estou explicando uma realidade do carro, da caminhonete em questão, que é essa de 180 cavalos. e ele confirmou. Eu acredito que você vai comprar uma... O pessoal que sai de casa para comprar uma caminhonete vai comprar de 200 cavalos e não compra de 180, entendeu? Rodrigo Monteiro. Netão, bom dia. Esse tipo de encaixe da igrejinha é o mesmo dos motores da Triton ou foi melhorado? O vídeo top. Olha ele que vai me ajudar a responder. Fast Negg. Aquele retentor traseiro na Triton, ele é de encaixe igual da antiga, só sai por dentro ou ele fala da Hilux que sai para fora, para trás? Certeza? Ó, vídeo de sabadão. Igual da Hilux, então. Segundo o Fast Negg, o nosso especialista em motores é igual da Hilux. Sai para trás. Foi melhorado isso aí. Bem melhor sair para trás, tá, gente? Bem melhor. Porque se você tirar a igrejinha descola tudo ali, como eu expliquei naquele vídeo ali do vazamento constante e aí vai dar problema, beleza? Então, Rodrigo Monteiro, tá igual, tá melhorado. Você só tira o retentor e bate ele, ou seja, não existe a necessidade de tirar o cárter para colar o cárter. Você só troca o retentor. Beleza? Dona Sâmara Oliveira, rádio patroa do Dimas Godoy. Vai ser muito bem recebido, você e sua família. É bom que vocês já fazem uma revisão na Hilux do Dimas. Neto, aquele menininho falando que Hilux é melhor do que Triton foi muito fofo. Criança é tudo de bom. Aí, moçada, ainda bem que a Dona Sâmara vai cuidar da gente lá. Porque o Dimas, se fosse pelo Inéagro, ele me oferecia o Dimas. Ele ia ficar, não ia deixar eu entrar. Eu vou chegar na casa do Dimas de surpresa. E vou chegar lá de surpresa. Ele não vai nem saber. Quando eu chegar lá, eu vou... Eu sei o nome da... da serreleria dele. Vou procurar no Kogo e vou chegar lá de surpresa, assim, olhando, só para me ver ele. Vou fazer uns orçamentos. Vou ligar lá para fazer orçamento de portão. Aí, a Dona Sâmara pelo menos vai receber nós. E esse vídeo que ela falou é o Bento, filho do... do Fred, moçada. Ele falando para o Bento. Bento, qual que é melhor? Hilux ou Triton? E o Bento, Raulx, Raulx. E o Fred... É, é Triton, rapaz. É Triton. Escuta o áudio aí. O que que é lá, rapaz? É Triton? Raulx. Eu acho que é Triton. Raulx. É Triton, rapaz. Raulx. É Triton, rapaz. Raulx. 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 Tom, beleza, moçada. Esse é o BDA, o canal da família brasileira. Beleza, Dona Sâmara? No dia que eu vou fazer esse turismo aí para o lado do sul, vou passar em Sorocaba. Pelo menos, pelo menos, se o Dimas não quiser me receber aí, a gente marca lá na padaria real para comer uma coxinha, pelo menos, tá? Eu vou lá comer uma coxinha. Não levo o Dimas, não. Também ele não vem, não. Deixa ele em casa. Dá umas vassouradas nele e deixa ele de castigo. Falando em Dimas, sabe o que ele falou? Ele falou assim, ah, Netão, na live eu estou lá só observando. Você fica me chamando aí. Entendeu? Você fica me chamando aí. Eu fico só ouvindo a live. Eu falo que você estava nada. A Dona Sâmara mandou você ir dormir mais cedo. Não deixou você assistir a live, não. Aí ele falou assim que agora a opinião dele vai ser cobrada. Eu falei, beleza. Sua opinião para mim vale dezão. Só que agora mudou de opinião. Acho que a opinião do Dimas vale cincão. Não, cinquentão, né? O Dimas vale cinquentão. Fala aí. Quanto que vale o Dimas? O Dimas, para quem não sabe, é o nosso patrimônio cultural do BDA, sabe? O Dimas já faz parte, já. Valmir Freitas, Netão, o câmbio automático tem dois tubos. Um de saída para o radiador e o outro de retorno. Como eu consigo distinguir qual eu devo desconectar para fazer o enxague durante o abastecimento? Forte abraço. Bicada no like. Sai pra lá. Não, assim, ó. Forte abraço. Hashtag bicada no like. Hashtag sai pra lá, Zé Frisinho. Sensacional. Valmir, é o de retorno, cara. Vai ter o que entra no radiador. Ele passa no... Vai ter o que vem do câmbio. Entra no radiador. Passa no radiador de óleo e volta pro câmbio. É nesse que você solta. No retorno. Ou seja, você solta uma mangueira. Dá um toquinho na partida. Se o óleo sair da mangueira, então é o outro cano. Porque o óleo tem que ser de dentro do radiador. Aí tá na posição correta, tá? Você solta na mangueira de retorno pro câmbio. Aí você vai trocar 100%. 100%. E outra dica é que... É a temperatura. A mangueira que vem do câmbio tá quente o óleo, bem aquecida. Aí entra no radiador de água, que dentro do radiador de água tem um radiador de óleo. Resfria esse óleo. Quando tá voltando pro câmbio, tá mais fria. Então, a mangueira que tiver mais fria é essa que solta. O Vieira, o CEO do nosso grupo de WhatsApp. Tá o contato dele aí na descrição. Quem quiser participar do grupo de WhatsApp do BDA, o WhatsApp do Vieira tá aí na descrição. Inclusive, o Silveira tá aqui e toda hora fica chamando de Vieira. Vieira, Vieira, Vieira. Show de bola. Como eu gostaria que todas as oficinas do Brasil, inclusive as concessionárias, praticassem o protocolo Águia. Parabéns, Netão e toda a equipe. Beleza, Vieira. Moçada, graças a Deus aí a gente tá conseguindo mostrar o nosso valor, mostrar a nossa forma de trabalhar. Sempre trabalhamos assim, mas foi graças ao canal que a nossa forma de trabalhar tá expandindo. Certo? Então, que bom que vocês estão querendo até que as concessionárias adotem o nosso protocolo. Mostra daqui a pouco vai ter uma concessionária adotando aí, hein? Vamos ver. Daqui a pouco o canal, se Deus quiser... Será que a gente chega a 100 mil inscritos esse ano? Será que a gente chega? Só que pra isso você tem que compartilhar. Tem que compartilhar. Manda os parêntes se inscrever. Fala pra todos... Assiste aí. Beleza, moçada? Beleza, Vieira? Tamo junto, cara. Brigadão. W987. Aquele assunto que eu falei pra você que ele tava lá. Ele, o Dimas, o Alemão, o Mikael Padovani, lá no outro canal. Você viu lá os quatro? Formando a quadrilha da Mitsubishi. Brincadeira, hein, W987? Brincadeira. Você sabe que nós temos aqui essa tiração de onda aqui no canal. Ele falou assim, esse assunto de troca de óleo do câmbio já é paz na virada, né? Então, tem que trocar e pronto. Quem não quiser que arque com as consequências. E falando de qualidade das peças paralelas, é evidente sobre a má qualidade de algumas. Acho que devemos até falar das marcas para ver se elas melhoram e nos dão uma alternativa a mais. Isso sim. WI, eu sei que você é um dos primeiros que me pediu marca de peça. Eu lembro lá no começo do canal. Inclusive, você é um dos primeiros inscritos que a gente troca ideia aqui, né? Eu não posso falar marca de peça. Nem a favor. Eu falo a favor. Eu não digo que é ruim, só falo que não uso. Aí vocês tirem suas conclusões. Eu não vou falar a favor de graça também. Poxa vida, a gente tem um canal no YouTube que está na média de 300 mil views por semana, por mês. Mês passado eu falei, batemos 550 mil views. Esse mês está na caixa de 300, 200 e alguma coisa. Ótimo. Para um canal de 30 mil inscritos, né? E aí eu mostro para vocês aqui. O Repsol, temos parceria. Pode colocar, gente. O Silveira está aqui. Ele acompanhou a abastecimento na câmera dele e falou, olha, é bom mesmo, hein? Ele viu a colocação do Oliva. É diferenciada a qualidade. E aí se você fala a verdade de uma marca aqui, o WI, aí a pessoa que é o proprietário lá, o dono da marca, o representante, enfim, quer se processar, quer um monte de baboseira. Então é melhor não se estressar por causa disso. Certo? Claro, naqueles vídeos tem algumas marcas que a gente é obrigado a falar, como eu mostrei no vídeo de um Hilux aí. Teve um inscrito nosso que colocou um alternador de uma marca que começa com um A e termina com um E no final. Colocou e o acaminete continuou com o problema. Ele falou, o que é? Ele colocou alternador novo. Eu falei, que marca que é alternador? Aí ele falou a marca. é ele. Não, mas isso é o alternador. Não, tem ganha garantia. Então troca, mas não troca, não pega outro não. Fala que você quer pegar um da Bosch e paga a diferença, que o Bosch vai ser o dobro, inclusive. O alternador Bosch vai ser o dobro desse, mas vale a pena, que resolve. Entendeu? Então ICW William. Realmente, não, porque até hoje, rapaz, William, hoje, hoje, eu tive que excluir o comentário do Zeba no canal. Hoje, antes aqui de terminar, aqui de tirar os prints, o Zeba falando lá que não troca o óleo do câmbio. Hoje, 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 hoje. Não, não falou que não troca, falou que troca com 240 mil. Você acredita nisso? Aí ele falou assim, não troca com 240 mil. Essa correta acessória troca com não sei quantos mil. O Zeba é complicado, né? Correta acessória, gente, não tem, não tem quilometragem em previsão de troca. Tem caminhonete aqui que arrebentou com 40 mil. Tem outras que chegou a 100. Aqui é uso, onde anda, o tanto que suja, calor, todas essas coisas. Entendeu? Não é, não é, é, quilometragem de acessórios. Não troca por quilometragem. Troca por necessidade. Que nem o filtro de ar. Ou você troca ele de 10, 10 mil, ou se sujar muito nesse período. E o filtro de combustível também. Troca de 10, 10 mil, ou se sujar. Beleza? Então, W, você acredita que hoje eu tive que excluir o comentário do Zeba falando para trocar o olho de câmera com 240 mil? Pelo amor de Deus, gente. Se bom, vocês já estavam acompanhando aí o olho de câmera com todas as comentagens possíveis e vocês estão vendo as qualidades desses olhos. Beleza? Mas aí, CW Ilha? Ó, já sabe que eu sou ciumento, hein, meu filho? Ó. Moçada, eu não vi. Esse aqui era o último comentário do W987. Então, nós acabamos de encerrar mais um pergunte ao mecânico Netão. Quem percebeu aí que mudou a música da introdução do canal? Quem percebeu? Alguns inscritos perceberam. Outros, nem um deramorava em mim, que é isso, hein? Eu mudei, moçada, por causa dos direitos autorais, tá? Aquela música que eu utilizava de uma banda aí, que era a mesma música do tema da Armação Limitada, que eu até gosto mais, mas pra evitar, porque eu já tô com gancho, já falei pra vocês que eu tô com gancho, né? Eu mudei a música, certo? Aí, quando a gente vai usar uma música, alguma coisa que é de filme, alguma coisa assim, a gente tenta usar o mínimo possível pra ver se não dá problema. Combinado, moçada? Gostaram da música nova? Fala aí nos comentários. Aí eu mudei o... Como é que é? A águia? A vaca muge, como é que é, meu filho? O gato mia, o cachorro late, o galo canta, a cobra silva, não é isso? A cobra não silva, o rato... O rato faz o que? Um rato. Grunge. Grune. Grune. E a águia faz o que? Pia. Turra. Esturra. Urra. O que é que uma águia faz? Qual que é o som da águia? Muito bem, moçada. O berro da águia. Vocês viram que eu mudei também? Eu coloquei uma... Começa... Gostaram da minha imitação de águia? Fica com o original aí que é melhor. Escuta. Melhor original, né? Então é isso aí, gente. Ó, gente, sensacional. Hoje, aqui, essa semana, tem três carros descritos, revisão brutal, revitalização, montagem de motor, tudo descrito, de fora do Mato Grosso. Moçada, sensacional. Tô, 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 tem umas... Eu tô negociando aí já, tem umas quatro garbosa querendo vir, inclusive a dona Luísa Fortuna. Se ela estiver assistindo o vídeo, é melhor a senhora mandar o carro aqui. Demora muito. Eu vou ver certinho quantos dias eu vou fazer essa do... Do... Do Dirceu. Quantos dias eu vou gastar pra fazer e o valor eu informo pra senhora, tá? Se o Dirceu autorizar, informar o valor. Beleza? E aí eu vejo quantos dias eu vou gastar pra fazer esse serviço. Que é mais ou menos o que a dona Luísa Fortuna quer fazer na dela. Uma garbosa 98 verde. Dona, incrivelmente verde. Olha a foto dela aí. E aí, moçada, como eu falei pra vocês, a Águia Automecânica 4x4 vai se tornar o santuário dos modelos garbosos do Brasil. Eu vou ter que aumentar dois barracão desses só pra botar o modelo garboso aqui fazendo revitalização. Amém, igreja? Glória a Deus. Gente, vamos... Abra sua boca sempre pra falar coisas boas, gente. Sempre. Profetiza, crente. Profetiza. Cristão, profetiza. Não fica... A Bíblia tem uma passagem épica de profecia. Ah, o Vale dos Ossos Secos. Tá lá o profeta lá diante do Vale dos Ossos Secos e Deus fala pra ele profetiza, profetiza. Ou seja, qual que é a mensagem disso? É que os seus olhos vão ver o Vale dos Ossos Secos. Os seus olhos, ou os nossos olhos vão ver crise, pandemia, morte, desemprego, tudo. Mas você profetiza. Mas não é pra ficar doido vendo o mundo se acabar e deitado na rede. Não. Você profetiza. Tá difícil? Tá. Mas Deus vai mudar. Jesus vai fazer. Jesus vai fazer. Aí você profetiza com o pé no chão. Eu tô passando uma situação difícil, mas Deus vai fazer. Entendeu, gente? Então pronto. E abre a sua boca pra você falar coisas boas. Beleza? Dessa maneira, como vocês sabem, final de semana, sempre chegando. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu vou estar com o Vieira lá terminando o carro dele, testando, acredito. Então, só vê os comentários só à noite. E vocês passam o final de semana com a família. Beleza, moçada? Não se esqueçam disso. A família é o nosso maior patrimônio. E pra encerrar mais um BDA de Sabadão, claro, a mensagem das gêmeas daqui a pouco muda, hein? Daqui a pouco vai ser a de 30 mil inscritos. Estamos com 29.300. Daqui a pouco a de 30 mil inscritos. Que essa aqui nós estamos usando é de 20 mil, né? Então vai lá. A mensagem das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal pra vocês. O canal Tio tem mais de 20 mil inscritos. está bombando. É mesmo, Laura? Então não se esquece de dar o seu like e se inscrever quando a gente vai tocar se dá as notificações. Aquele abraço. Um beijo. Um beijo. Vocês perceberam como é vídeo de inscrito e tem caminhada de inscritos aqui na oficina e eu estou usando o chapéu que o nosso inscrito já deu som chaves que veio do Rio de Janeiro nos visitar e trouxe de presente. Gostaram ainda do meu style Netão Jones. Se inscreve no canal, moçada, ativa o sininho pra fortalecer nossa amizade. Se inscreve no canal. Vamos chegar a 100 mil inscritos em 2021? Não sei. Vamos trabalhar. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti